É isso aí, estamos aí para mais uma metralhada das polegas. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... Música 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 Mas eu tava fazendo 65 Mas eu vou tentar no 75 Lembrando que eu tô adaptando isso aqui Pro meu setão Então sete cordas Com a sétima afinada em si Ih rapaz, tá em 2x4, tá em 4x4 Não A gente muda bagaceira Vamos ver como é que minha fuça tá na Na porqueira Vamos ver as quantas andam Eu já esqueci como é que tá Ah, tá marromendo, tá marromendo Vamos ver, gente Opa, vai ficar legal Pronto, ó Só me atolar o buraco Que tá valendo, vem Vem Vou arrancar com a parte da cabeça Ok, ó Aê Arrancar um pouco da testa Porque realmente é um testão aqui O que é só, né Vamos lá Deixa só o zoinho Aê Tá bom Tem que ver aqui, ó Aqui eu vou fazer o acorde de sol maior Tá Daqui a pouco eu volto, tá Beleza Errei Tô inventando aqui, né Opa Opa Tô 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 Tchau, tchau. De novo. Tchau. É isso aí, vamos lá. É nozes. Ou avelães, pode ser avelã também, se você quiser. Aê. Então, estamos aí. Aê. Beleza. Então é... Beleza. 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 Beleza.